Há sempre aquele quadro. Let's KOF Mike! Mostrei o Metalik Mike a jogar KOF agora. Vê-lo a fazer Lightning Loops. Belly Mario? Ele acertou ontem. Vê se ele faz outra vez hoje. No Marvel? E quem é mais grande do Metalik Mike? Ah, não, não, o KOF. Belly Mario tem um loop no canto. Oba, quem joga agora com o Metalik Mike? Ah, ah, faz... Metalik Mike da... Darini? 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 Darini tava cá. Darini, quem é o Darini? Quem é o Darini? Estava ali ao fundo a jogar com o Nemur. O Nemur é o que tá com o boné. Ah, o Darini, aaaaaaaah! O que é o ganho mesmo sem ver? Desculpa Darini. Fica-lhe já aqui pedir desculpas ao stream. Ah, tinha sim um botão de reset scores, eu não sabia. Eu nem reparei no botão de reset scores. E tens de swap players também se eu preciso trocar. Se estiver mal, é só, não tens que usar a escrever. E outra cena, cada vez que faço save os nomes ficam todos aqui. Por isso é só escolheres aqui e usar a escrever também. Essa eu não sabia. É. Cada vez que faço save é o que acontece. Falar nisso, tenho que mandar aqui um winner's final para ficar gravado. Ora, isto é a Loser's Bracket. Metellic Mike contra o Darini. Este jogo vai demorar. Pois vai, este jogo vai demorar bastante. É top 8, não é? É top 4. Ah, então não vai demorar bastante. Não, não. É KOF, meu. KOF demora. Ah, melhor 3. Iiii, aquele Scorpion de Mortal Kombat vai para o Macedo. Eu por exemplo, ontem entrei no torneio de Battle Fighter de 1998 e foi bastante caro. Mas isso é com 3 characters, não é? É. Sim. Um PC para o monitor só dava o amarelo e o castanho, por isso. Ah, isto é bom. Isto é bom. Isto é bom. Era Sepia, era. Sepia, ok. Era para dar mais a sensação de old stuff. Exato. Tranquilo. Então, estás a dizer que foi um torneio mesmo old school. Exato. Nada morangos. Nada morangos de todo. Nada morangos de todo. Oh, não. Não se está a apanhar o som. É que isto está muito alto. Está-se a apanhar o som ao vivo. Por causa dos microfones. Não posso ouvir nada em relação a isso. Mas o stream também está a levar o som do live feed da console. Bem, desde que não esteja tipo eco, tudo bem. Pessoal, como é que está o som? Vocês estão a ouvir muito o som do jogo. Como é que eu vou te explicar? Estão a ouvir muito o som da sala, o som ambiente. Ele estava de stream. Por que o diabo? É o Alvin. Eu o Alvin forte-se tudo. Não, acho que... Não, não, não. Foi a NET. A NET caiu. A NET caiu aqui por instante. Vai começar já? Não, botão de cheque. A NET caiu. FTC disse. Mas já voltou. Sim, aquilo está a dizer ali está live por isso. Já está a voltar, ok. Alvin, dizes-me uma cena. Vocês estão a ouvir muito o som ambiente da sala? Está tipo a fazer eco ou assim? Sim, está bom agora. É o stream, deve ser usado. Ele está a falar do vídeo. É que senão... Aumento. Eco não. Ok, ok, pronto. É uma cena que eu não percebo, meu. Os jogos diferentes têm volumes diferentes, meu. Sim, sim. Mortal Kombat tem muito mais, eu acho. E o KOF pelos vídeos é o mais alto deles todos. Sim. Horrra. É se passados contra o Ori, isso... Está na minha mala. Está na minha mala. Para quê? Diz-te ali, está na minha mala, está atrás do Fighters. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Orkin. Vai lá, pessoal. Vai lá, pessoal. Metallic Mike contra Dharini. First match do King of Fighters. Eu tenho um stick para você. Um stick para aqui. Um stick para aqui. Tem uma mala. De trás do Fighters. A mala. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É, olha. Ah, olha só o que tem aí. Agora, para eu escolher o gol para o adversário, já está no sério. Será que ele quer ver o jogo? Não, não é, mas quer que está com o centro. Sim, sim. Ah, sim. E mesmo assim vai ser um bocado fratinho. Mas estava aqui Mike no player 1 com o enemy, se eu caralho tem Benimaru, e eu daria aí Nicole King, Cristina e Hua. Benimaru Anchor? Eu não sei disso, Luther. Ah, ontem, não. Ah? Ontem o Benimaru não estava em Anchor, ou estava? Estava, sim, estava. Ele precisa de mim entrar para o Benimaru. O Mike leva a primeira personagem. Sim, estou a ver. O Chile foi o personagem que ganhou o Anchor. Exato, foi o Shin. Ah, sim, o Shin. Ah, sim, o Shin. É a melhor personagem do Darini também. Que bom! Ok. Vamos ver se não consegue tirar o Andy, vou ser eu. Um dos dois dois um dos dois. O time de fazer um pouco. Ah, sim. Isso é tudo certo. Ah, não é. Ah, não é. Ah! Ah, sim, a gente vai ficar bem ali. Ah, sim. Dari em... Ah! Dari em ter a Q then, com Shin. O Mattel é que mais disse que o Sheen era a única personagem do Dariany que ele tinha ao começo. Porque é a melhor personagem dele de hoje. Vamos ver se ele consegue meter aqui o fighting loop do Benimor. Exato, também é um dos melhores do Mike. Lá está, o Dariany meteu o dano com o Sheen e empurrou para o canto. Bom, bom. Mantê-lo no canto. Muito bom, muito bom. Dariany meteu o primeiro método contra o Metallic Mike. O que é para o Damini? O Sheen muito forte. Nem errei! Ordner select. O Mattelic Mike procura trocar a ordem das personagens. O que é que ele mudou aqui? Ah, ok. Bom, Troll. Vou atirar a King do canto. O Dariany não conseguiu sair. A King parece que tem uma personagem com um Keep Away. Sim, sim. Somente com os Fireballs e quando feitas em Tiger Knee também é famoso. O que é que ele mudou? Bom, bom. Uh oh. Ah, Ser. Não, não sei, não sei... Não sei, não sei. Se liga, se você pode jogar a bola? Não sei, não sei... Não sei, não sei... São dois gajos de lusas ainda. E um destes vai para o lado. Eles estão em lusas. Ah não, estou em lusas, estou em lusas. Ah, desculpa. Bem, o Zarininha ainda tem uma personagem à frente. Eu preciso! 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 Então o Mike tirou a primeira personagem do... Uau! Uau! As roupas dela implodiram! Hahaha! Eu queria saber que ela fosse a companhia. Hahaha! Oh oh! Uma vida! Duas binas! Duas binas! Uh oh! Ok! Nice! Saiu do canto! Três binas! Oh meu Deus! Três minas estão com mais de dia! Aqui vamos! Vamos! E vamos! Um gol! Uma gol! Muito gol! Muito gol, muito gol! Muito gol! O gino foi vida cheia ainda. Bom punish. Uma, duas, três. Quatro. Estamos rostos? Ah, ok. O bom hit, o bom hit. Voltou três. Uh oh. Bom punish. Bom punish. Tá. Muito bom, muito bom. O Metalik Mike não tem medo do Ruah do Tarini. Boa. Oh não. Se ele não tem nada aqui, não pode ser o Ruah do Tarini. Sim, sim. Oh, bom, bom, bom. Isto deve estar em vantagem do Metalik Mike. Com o Ruah do Tarini, pelo que eu sei, não é assim tão forte. Isto é o Looters Bracket. Veste momento quem perder agora, vai para casa um bocado salty. A um lugar do terceiro. A um lugar do que vai sair. O do Caraca. O do Caraca. Boa, boa. Quase, quase. Oh oh. Uauh Uauh Calma Haha Uh oh Fajajnukais Uauh 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 Ai ai Uauh 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 Ok, 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 Mike conseguiu ganhar as bets Sim senhora, sim senhora Dar em nips ou demais do Super Sim senhora Põe aqui em comentário em vez do SolidCell Ih, voltámos a Niga table I guess, Niga stream table Yeah Vamos lá então Pessoal Só pra dizer, King e Roa são os personagens mais fracos da Arini Tipo, xin é mesmo É mesmo Ok, ele tá no throw Uh, throw Uh, nice Can of Sprite Putz eee Tô Uh oh! Ahhhhh! Ahhhhh! Oh boy! Olha ali! O que é que eu tenho a ver com isso? O que é que eu tenho a ver com isso? Ok, agora eu tenho a ver com isso Eu não sei o que eu tenho a ver com isso O que é que eu tenho a ver com isso? O que é que eu tenho a ver com isso? O que é que eu tenho a ver com isso? O Benimar é das minhas personagens do Metallic, Mike Uau! 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 Uh oh! Ahhhhh! Vai, 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 vai Bom bait, bom bait Agora vem a main character dele, é mais confiante com ela Ahhhhh! Uh oh! Uma vida! Bom! Ahhhhh! Bom! Bom! Aqui vamos, uma! Um hum! Um hum! Um hum! Um hum! Bom! Um hum! E aí! Certo! So- 獎to de três Certo! Certo! Despois, tivemos um Ś sequel Tive quaseное Tongo na 20 Storm Tem apenas 2 toughestes Já está? 3 amazes Caça agora 1 Chief e dá 10 vezes Ok, 3 vezes aqui vamos! Ei, 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 ei! Ei, ei! Ei, ei! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Ei, ei! Ei, ei, ei! Uuuuuh! Oh não! Oh! Oh meu Deus! Good stop, good stop. Metallic Mike, levados para casa. Metallic Mike é iluminado do jogo. KOS. Bom match, bom match. Winners Finals. Já está mais ou menos. Estamos aqui? Vamos pessoal, agora é Winners Finals. Bem jogado, senhora. Sem dúvida alguma. Isto vai ser então... Outra vez... Até queria janelas no meio doce. O que aconteceu aí? Queria carregar um save e se eu queria carregar aqui embaixo. Não é grande jogo. Isto foi... Isto agora é Orochi contra... Agora vamos ter a Orochi contra... Orochi contra Mordiger. Tem aqui o caderno também. Family affairs agora. Todas as disputas que houve entre eles vai ser agora decidido. Quem é que dorme na cama grande hoje? Tem aqui uma pequena. Isto é por me teres roubado aquele kek na 2ª classe. Isto é por a mãe gostar mais sentido que de mim. Ganda match. Ganda match. Muito orgulhoso. Muito orgulhoso. Muito orgulhoso. Tem contato. Muito orgulhoso. Um sou aqui que depoislya Xavier... Ele vai também... Buda challenged Alex. Vai ser o.\ damas going with.. O Mike vai ganhar qual a sa אל tag... Sim.... Ele já vai se game comi, ele acha que não vai conseguir vencer os laneys. Tanto o Helwood. Como o Orkan Mas eu gosto de Mike, sempre assim Ele já ganhou o Toss Jack King em uma boa quantidade Por isso dá para dar um bom gasto Como é que é João? Estás bem? Oh João! Eu ainda nem vieste pular, nem nada Tá bom, mas vinhas aqui atrás, só mal Leonardo Não sou o que? Então, olha, o Orkan Mas não é muito bom O que é que você quer? Onde está? Onde está o Okishak? O Okishak já virou basicamente? A sério? Ah, como é que ele está atrás? Como é que ele está atrás? O combate está todo lá atrás, está na stage. Ok, vá. Desculpa, aquele filme atalho? Não pegar todos, os dois sempre um contra o outro em cada um de lá e entram. Espera aí, desculpa, estou confuso. Quem é que está a jogar com alguém? Wording and Iori, ok, ok. Ah é? Ah, está certo. Isso está certo. Era um button check. Ah, isso era um button check. Ah, ok. Está bem, está bem. Está certo. Eu aqui a comentar. Está certo? Ah, button check. E agora escolhem equipas completamente diferentes. Ah, o comentador está aqui. Qual alguém a dizer? Ah, olha aí para os comentadores. Está certo. Está certo. Ok, vamos. Bora lá pessoal, agora é que? Agora é que? Agora é que? Agora já não é button check. Agora é certo, pessoal. Não, button check, já. Puxa! Ah! Nós nunca chamem dos nomes de ataques pelos seus videonames. Também chamamos de cena. É o slow speed, Bionicarn, Rain Dance Uh, guard point Nice Guard point, wall bait Guard point, wall bait Wohooo Guard at me I'm gonna try it I'm done And I'm done Back of M0 Here we go Woosha, woosha It's still Ibup I need to move, Bionic Speed, Bionic Go, Bionicarn Ready Bomb, bite Wassup Oooooh Go 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 Boa, air to air Boa 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 Bo Se pode absorver o projétil. Eu não sabia que ele conseguia absorver um hit com o que é bastante suave. Eita! Boa, boa. Fora 1. 3. Você pode fazer uma barra aí. Oh, não! Boa! 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 Que bom, que bom! Número 1. E Lardigan ganhou o primeiro match. Lardigan, pega o primeiro. Lardigan, pega o primeiro. Lardigan ganhou o primeiro match. O cara deles mata, mata! E eu te digo, realmente, b****? Really? A Salvage King, não, não! Não, não! 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 Eu sei que estas horas não está nada mal! Não! Sim, eu quero dar acesso ao primeiro lockdown, né, pá? É uma agência, né? Certo! Nós somos atacantes e atacantes. Esse lado, com muito à barriga, para o outro lado, aí é! Boa! Reset? Um! Aiaaaaaa! Ouishá! Baqueza, baqueza! Ahu, um risco de violência! Ahu, eita, peraça! Agora é um hack breaker Ui! Ui! Bom! Sim, sim Vamos acabar com o jab O jab em CD Seu kong e entrar em Jogar Sim, sim Secair Conseguir o xx Secair 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 Ui! Secair Sim, dropkicks Ou um balrog AYAAA! 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 HAHAHAHA! Uh oh! O que não é punishable? A kill charge! AYAA公! ARGON scattered. AYAAA! AU 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 I I Haha Tá 1-0 Vamos lá Tá 1-0 Tá 1-0 Graf 1 Graf 1 Graf Jai Oh, guard Wow Take a kick a break Tu as high as an arrival Did you buy signature character to do Lord you get to the Sniper Yep Yeah Quick kill Quick kill O que é que é que há um ninja na parte de ali e na stage, meu? Ali, meu? Ele ainda sabe que fará a infância. Quase que suba? Sim. Nós temos e praticamente a caráter do Arden. O Arden vem aqui para fazer um desfee com o Diamond! Ras, você está com o stock diamond, que é uma coisa mais uma pescada da真的很 uma das plantas Oh, não, não pegou. Oh, não pegou. Oh, really? Seu Lordigan ganha. Usual de Finals. Vamos ser Usual de Finals agora. Usual de Finals agora. Usual de Finals? Suu Tarini contra Orochi. Usual de Finals. Não! Usual de Finals. Ok. Usuals. LOSER FINALS Espera, 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 é LOSER Não, é TZ Ah, é TZ Ok E está tudo Agora já sabemos quem fica com a causa O Micro não Garuda Qual é o Micro não Garuda? É o Micro que não sou eu O Nepe Garuda O Micro não Garuda ou Ops Mal Qual é o Micro? Acho que era o do Cup Não, o do Cup ouve-se bem Acabaste o teu, fala ai Não, 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 o meu ouve-se bem também está tudo Eeeeeeeeeeeee Eeeeeeeee Não, 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 não Não, 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 não Oh, faz assim O meu ouve-se mal, é isso? É o meu Microfone do que se ouve mal Estou morrido agora? Era o teu, era o teu Cup Ah, pronto, ok, ok Já está bom, já está bom Pelos níveis parece que já está bom Pronto, pronto Ok, ok, ok Volte-se tá bom Volte-se 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 Josi Se é tu quer Então, tentém se não nos abasar Aaaaaah Isso de yarns Moroshi contra Dariny Moroshi contra o Diaz Da e a da direita O χ- Tchau, tchau! Bom index. Sai do guard daqui. Ex-Grab. Eles vão me ceder, é muito bom, mas é que... ... eu sei que vou dar imitados lá daqui, ó. Pô, esse personagem é tão chato. Deixa lá, Nii. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Nhaaa. Bom index, Grapp. Boooooom. Eu não sei porque agora a vi-down, não é? O que é que ia fazer outra vez? Olha lá. Secava chapada. Ela grita muito, pá. Tire CD, entende? Vai lá. Oh, oh. Boa. 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 Temos um problema aqui nos comandos. Problema técnico agora, Bruno? Abre o ondo. Abre o ondo, para parar isso. Houve a quâna. Ah lá, sabes disto. O que sabe disto? Tem secret tech. Ora lá, eu vou procurar um ataque nos comandos. E aí? Vai lá, vai lá. Auxa, auxa, auxa. Bom. Segue nas importunidades. Foi o comando. O comando não é. Resolveu a cena. É daí, deixa eu estar aí. Isso é a tua baca. Oi! Sweep! Iac. Iac. Tem que tirar isso. Ai, ai. Ah! Uh oh! Nice, nice, nice. Se eu vai gastar I, eu vou gastar I, não. 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 Não aconselhava eu mudar ninguém a gastar o I. Não aconselhava eu ganhar. Não vai gastar, acho. Eu deixei imitar e me teres o melhor do final do final do final do final. Já está o EX. Vai, sem stocks. Vai, sem stocks para o X. Eu não sei o que eu tenho que fazer esse comeback. Se eu cough tudo. Tem que ficar com a boicada. Eu agora devia tentar ganhar o máximo meter conseguir. Control. Nada é impossível. Sim, temos que ter o comeback. Meu cough é difícil, mas... Nada é impossível. Lá tem um Stork, prometo. Focou no champ. Quê está apagado? E stay loud. Tomei a jogar! Tomei a jogar! Tomei a jogar no champ! Tomei. Agora temos que pegar um campo de nato. Lá tem um campo de pilha de melhora. Tomei a jogar no campo. Lá tem um campo de culo. Não, já tomou de um campo de dar. Pode dar uma de forma de culo. Tomei a jogar no campo. Tomei a jogar do q15. Tomei a jogar no campo. Tomei a jogar no campo de ultimo. E a Copa foi! Oh meu Deus! Oh Jesus! Olha! Olha! 1-0 para o Orochi 1-0 para o Orochi Quer dizer que vamos ter uma final outra vez De irmãos Parece que temos uma final entre irmãos outra vez Como se eu ia esperar Não estou surpreendo Não estou surpreendo Vamos ver os dois irmãos na final Ahhhh Ahhhh Donnie precisa de ordem Não Não Espera aí Não há problema Não há problema Não há problema Acho que pode Pode Espera aí um bocador Pode agora para os characters select outra vez Problemas técnicos aqui Vamos a verificar as regras Muitos problemas técnicos. Pau, acho que vou lhe tirar mais uma garrafa d'água. Vocês querem água? Vou lhe tirar mais uma garrafa d'água. Obrigado, cara. Coração dashore. Eu acho que a gente também errou por ordem, senão eu não tenho erro. Sim. Estou, elas já se encontraram. Espera, não. Estou aqui não, estou aqui não. Tudo bem, mas está lá. Até agora. Só a gente que essa barra que eu vou lhe dar mais grande. Não sei se... Dar ele não ir para o greve, porque... A escudo ir para o opman, greve, velho. E por favor, por isso, mas ele é greve. Uau. Ele é. Que aí, é greve. Não é greve. Não, não, não. Não, não, não. 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 Ele é bem, ele joga, e faz, joga. Ele é bem. Ele é bem. Ele é bem. A CIDADE NO BRASIL Uh oh 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 E aí Mais uma vez É retarded É retarded É retarded E aí E aí Agora eu vou fazer a bateria Se não tem que pagar Isso não é possível Quem faz isso? Mais uma vez Para o Chills mesmo aquele guard point De vantagem Por isto não dá para só mexer outra vez irmão contra irmão É, por aí Vai, 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 vai 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 E cai no grave Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Ok, vai Tentar fazer um comeback só com o Vajai Um terço da vida, cara É Uau Tentar fazer chip E aí Pode acabar com o batto Basicamente Uh oh E aí está, aí está Vamos ter então O Lordigan contra o Orochi Nas Grand Finals Esse é o Portuga sem mitos que é o... o Darini ganhou Não, não, o Darini ganhou... o Darini ganhou o Metallic Mike, é? Não ganhou o Mike, é? Mas acho que o Alvin já tinha respondido O que é que vai ficar deste lado? É o Lordigan, é? Não, o Orochi e do lado lá é o Lordigan Então O que é que vai ficar de que lado? Eu não estou a dizer porquê Eu não estou a dizer porquê Hã? Eu não estou a dizer porquê Eu não estou a dizer porquê que o streamer vai assistir Hã? Não sei mesmo Não vês quem é que está aqui sentado na mesa? Não Ok Pronto, Razak Obrigado pelas tuas palavras Para os Stream Monsters Eu gosto muito do teu microfone do Guitar Hero Hã? É bom? Por acaso, acaso Nem estava... Deu jeito Deu imenso jeito, está para estar aqui também Eu acho que o Razak trouxe os do SingStar também Podíamos ter aqui mais gente Até podíamos cantar e tudo E a putz, é um coro Man, só há literalmente uma mulher na sala agora Sim E o V2 já todo hype Man, man Man, man Wow, wow Seru Petan Não mostre só o stream Seru Petan Não... Foi, foi ouviu? Desculpe falar, mano Seru Petan Hidden Missiles Deixa eu ver, recebi uma mensagem Pensa que seja aí E Marge vai ficar mais perto daquilo que estava à espera Estava à espera Yeah Não tem um... Isso é tudo Não tem um relacionamento De novo De novo Tento Tento Tem um de Bethesda Tento Ui, caralho Tento 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 Tent Tento A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu vou te fazer uma coisa aqui. Eu já ouviu qualquer coisa aqui. Ué, espera, eu ouvi qualquer coisa aqui. Hã? 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 Pode mandar mensagem, também tenho um. Mas já ouvis tu o meu. Já ouvis tu o meu. Já ouvis tu o meu. Eu vou te fazer uma coisa aqui. Eu vou te fazer uma coisa aqui. Não, 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 não. Nha, 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 nha. Nha, 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 nha. Nha, 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 nha. Nha, 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 nha. Eles iam escolher aquela stage branca que vê tudo muito bem. Não, esta stage é que é boa. Tem, tem schoolgirls lá atrás. Just schoolgirls lá atrás. Just schoolgirls. Ok. Ok. Empol shot. Empol shot. Empol shot. Usha. Usha. Ok. Here we go. Mundo de Mandgram. E cai no Mandgram do Spark vai tentar. Vai tentar. Está ali um gajo a beber e a comer a toda a velocidade. Está ali um gajo a comer a toda a velocidade. Está ali um Gajo a beber e a comer a toda a velocidade. E está. Spark gené, niga. E... vai aqui outra vez. Spark gené, niga. Forrá! És tu, meu. Bom, bom, bom que é. Então, se mande grave e foi bem aí e vai perder, vai mais. Como é que está isso ou não, bebê? Vocês conseguem ouvir o cup bem? Se não conseguirem digam alguma coisa, se for a chamar. Não, não, não. Mas olha lá, a final foi o Nuno V2 contra o João Lom. E o João Lom ganhou, ficou em primeiro lugar. Lars contra o Arang. Mas estão a dizer que não te ouvem bem, cupo. Foi um bocado batota porque o Lars é este dia. Mete isso mesmo à frente da boca. Mete o Mike. Faz assim, faz assim. Mete aqui. Não, 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 não. Desculpe. Ela já está meu bem. Digam para que eu vou ouvir o cup agora. Espere aí, vai comendo, vai comendo. Eu sou o cup. Ele está... Vamos lá! Pois é, eu peço pouco bem Espera aí toda vez Ah mas o que está a dizer assim que o Portugal tem meito, mas caralho Deve ser seco, o Portugal tem meito deve ser seco Não! Ele é Flaciu Também, também as trocas. Vá, nós trocámos o microfone, agora fico eu baixinho e o cubo fica mais alto. Ah, calma! Ah, calma! Água! Seus águas! Ok, temos o último personagem. Não, não, não. Nós temos o último personagem, agora está a 0. Bem jogado. Lordigan ganha o primeiro match. Volto a repetir, isto é o best of three. Se o Lordigan ganha, ganha o torneio. O Lordigan tem que fazer reset ainda. O Lordigan ganha o time. O Lordigan ganha o time. O Lordigan ganha a decisão de tentar trocar a ordem. Ou fazer apenas uma falta. Acho que não precisas aumentar, vai ficar muito alta a minha voz. Eu falo um bocado mais alta, acho que vai ficar muito alta. É? Ok, ok. Vai lá, não sei. Ok, início do segundo match dos Grand Finals. Eu já trato disso, agora não posso, porque quem é que é que está ocupado no jogo, tal-se bem. Eu baixei, eu meti no máximo, depois baixei no quarto. Eu acho que eles agora estão a dizer que está bom. Eu já vejo, já vejo. Pessoal, agora garota, está bom ou não? Tudo bem? Estou a falar normal. Normal. Normal talk. Eu não entendo. Eu não entendo. Pessoal, diga-me outra vez se está bom ou não. Está bom? Ok, ok, ok. Obrigado, obrigado. Eu não podia continuar a fazer o Tony e estava a bater que estava a correr bem o match. Eu não podia ser terminado a fazer o Tony e estava a bater. Oh, oh. Põe o Super. Muito bem. Bom que mangrave. Eu estou a meter. Outro. Que bom que mangrave. Agora pode fazer follow-up e pode gastar agora uma barra para o matar. Vai gastar? Uma barra para o matar e vai acabar com o match. Agora está, agora está, agora está. Pense-gat agora da parte do o matar. Pense-gat agora da parte do o matar. Dropkick. Está com um boxe, ele realmente é match. Eu não sei se jogar bem, mas com várias vezes, não tem 3 toques e quase 2 dicas agora é um toque. Pass que era pano, pass. Mas eu continuo a ter full HD. HD shape. Wow! Foot Dive! Matada na tromba! Foot Dive! Bem jogado. Tem que ser. Fiz da do Lordigan, ele é muito bom. A modificação dele é muito boa, ele consegue fazer o espetinho no acardo. O HP deu o Hbcom. Está a tentar fazer, compensar o HD. Não, não conseguiu. E claro que seis. No, VX de mancara. HD há bombas para gastar o tempo do HD. Oh já! Oh já! Oh já! Muito bem! Oh no! What! Ai oooooh. Romance graveохão. XIIIIIIII. Horossi está a um top agora. Muito bem jogado agora Horossi. Excelente play. Fim de viver, 2 fortes players pro final do jogo. OXIIIIIIIII. Que grande este comando grave e acabou por terminar o wridas. Agora vem a última característica, a característica do Lordy Gun Diamond, Fluistock, e pode levar este combate. Boa, é bom, até ao canto, os dois winponk. Uuuuh, de venciabilidade winponk, os dois comandos. Muito bom, muito bom. Ah, vamo bom bom, muito, e era lindo! Ouuui, voóiii! Boa, oooooooon! Boa! E o encargue de Nenegas, que o encargue de Nenegas. Fez o comandos grabs sem arma. Oh meu Deus, eu só comandos grabs, atrás comandos grabs, viu. Comandos grabs fast. Um igual, um igual. Pico igual. O Igual, Orochi em forma para fazer o Rizenti. Portanto, quem vem da Losers é o Lordi, entende-te? Portanto, ele tem que fazer a Zeta Bracket para... É o Orochi que vem da Losers? Pronto, pronto. Orochi que vem da Losers, penso. Grab. Aqui vem do Ben não é normal. E a Procurador é normal. Bom. Bom. Bom conforme. Era bem, a intenção era boa. Eu ia para o grave a seguir. Olha o grave. Já vejo, já vejo, já vejo. Bionic Rumble! Tempo chute! Bom. Está com muita botbar no metro, porque ainda tem um stock para usá-lo. Oh oh. E vai usar-lo agora? Oh! Reset! Oh! Falhou, falhou, falhou. Oh! 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 Oh my God! Conundas! O que que é que se passou aqui? Oh my God! O que é que se passou aqui? O garia já tava do outro lado, man, o que committed? O que que se passou aqui? Anti-crossup technology. Eu vou dizer que está com uma... Boa, Grossoff. Estava a primeira coisa daquela forma. Mas está com uma primeira final de gravação. Sim, onde são os finais de tudo. A seguir é Street Fighter 4, o Top 8 e depois é o Top 8 de Ultimate Marvel vs. Capcom 3. O schedule está aí no canal, vocês baixam a página. Está aí o schedule. E bom, e X-Rush? Ahn... foi o Abaken que ganhou o money match. Temos que ir a lutar. Não, 10-9 para o Abaken. Bom barista. Não caiu. Boa. E não caiu. Já precisa ver. Boa speed. E não caiu e vai eliminar agora ao bar. Nice. E não caiu. E não caiu. E não caiu. O Wardigan está perto de ganhar a kill. Qual a diferença? O Ralf tem a ultima fase do Ralf. Exato. Só com o Ralf. Tem quase HD completo e uma barra. Vamos tentar ganhar meter agora, exatamente. Boa. Consegui confirmar-me. Estão matando a kill. O Ralf. O Ralf. O Ralf. O Ralf tem gastado dois de item. Boa. Pode matar o Diamond. O Ralf. Vai estar a tentar ganhar meter. O Ralf. 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 Não. 10-9. Foi 10-9. Não minta. Não. O match ficou 9-5 para mim e depois eu perdi 5 seguidos. O Ralf. O Ralf. O Ralf. Pronto. Agora vamos passar então para Street Fighter 4. Seja em Street Fighter 4 aí eu vou ter que sair do comentário. Por enquanto. Mas vai ser rápido. Eu volto a Bahia. Como é que estás simbora? Como é que estás simbora? Não, está bem. Não está bem. Não está bem. Está bem. Estou a procurar o Mr. K. Estou a procurar a P0. A P0. Ela vai estar em Porto. A P0. A P0. A P0. A P0. E aí? Eu que eu te surtei. Man, isto de darem pósteres ao pessoal que perto parece que é tipo, ah, não estou lá, não estou lá. Não, é pelo sorteio, pá, é pelo sorteio. Eu sei que é pelo sorteio. Ah? Mas pelo Tekno calhou-me logo a mim e eu fiquei tipo, hummm, e o gajo trying to compete Não, mas o Porto Comand se calhou ao macete, pá. Eu sei, eu sei, eu sei. Então, pessoal, parece que vai haver aqui uma pausa no stream. Por exemplo, a gente está muito à frente já no schedule. A gente não está mais esperando que isto fosse correr tão rápido. Exato. E vou fazer uma pausa para o almoço, para o pessoal ir comer. Pessoal, é assim, o stream fica ligado, que eu nem risco sequer desligar isto. Porque houve muitos problemas técnicos. É assim, eu vou deixar isto ligado, pá, não sei se deixem player o game ou não, ou com o screen do lockdown, mas logo se vê. A gente volta daqui a mais ou menos sensivelmente... Meio hora, talvez? Ah, não é certo. Ross, quanto tempo? Quanto tempo, Ross? Duas e um quarto? Ok, pessoal. É uma hora. Ok. Pessoal, então é assim. Duas e um quarto, duas e meia. Nós voltamos cá. Voltamos cá todos para ver. SinFighter 4 e ultimamente More vs Capcom 3. Já sabem a que horas é que tenho que voltar, pessoal. E é isso. Até já, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.